Olá educadora, educador, professora, professor, você que alfabetiza ou então que quer aprimorar, aprender a alfabetizar. Você sabe que nós estamos com o curso Como Alfabetizar com Paulo Freire aqui na Iade Freireana do Estudo Paulo Freire. Pois bem, nós já começamos o curso esta semana, mas muita gente ainda está se inscrevendo, ainda quer participar, ainda ficar perguntando se pode não se inscrever. Na verdade, nós já fecharíamos as matrículas, mas com tantos pedidos, com tantas demandas, decidimos que vamos continuar aceitando a sua inscrição. Por quê? Porque de fato é um curso bastante importante neste momento histórico para nós enfrentarmos juntos o desafio do analfabetismo no país e também em outros países. Temos aí, inclusive, várias inscrições de pessoas que estão em outros países, brasileiros e não brasileiros, que querem aprender, aprimorar com Paulo Freire e como se pode, nos dias atuais, alfabetizar pessoas jovens, idosas e adultas. Enfim, é um curso muito bem organizado, com Carlos Rodrigo Drandão, Moacir Gadotti, Sônia Couto, Sheila Secon, Francisco Capini, Angela Bizzantunes, Simone Lee e eu que estou também na coordenação e acompanhando as aulas. Olha, é uma experiência inédita e vamos ter um e-book. Você também, além de participar do curso, pode participar como escritor, como coautora, coator deste nosso e-book do curso. Não fique de fora. É uma única oportunidade. É um curso que começa agora em dezembro e você faz na hora que você puder. É um curso à distância, mas também com momentos semipresenciais, com abertura, com chats no meio do curso, com orientações práticas e teóricas, para você escrever o artigo. Com encerramento, você também pode estar conosco no Instituto Paulo Freire, se quiser, nesses momentos presenciais. Eu diria que é um curso imperdível, porque realmente é uma demanda histórica. É o curso mais demandado para nós aqui da IAD. Você não fique de fora. Por favor, participe conosco. É a única oportunidade agora de você poder se inscrever e compartilhar a sua experiência com os demais cursistas, com os nossos docentes e, certamente, com o Paulo Freire, com outros autores, com o Piaget, com a Emília Ferreira, com o Antemirowski, com o Valon, com o Vigósco. Enfim, dialogar em torno do conhecimento da arte, da prática de alfabetizar. Vamos juntos? Seja bem-vinda. Bem-vindo. Obrigado.